Oi, pessoal! Tudo bem? Tô aqui com mais um vídeo. Como é que vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Tudo certo? Que bom! Pessoal, esta semana vai ser uma semana muito especial, com atividades muito legais. Por quê? Porque domingo agora é dia dos pais! Isso mesmo, dia dos pais. Então, esta semana toda, nós vamos fazer atividades para os papais e com os papais, né? Então, durante toda esta semana, nós vamos fazer atividade com o papai, tá bom? Então, pessoal, nós iniciamos mais um mês, né? Iniciamos um novo mês, o mês de agosto. Mês de agosto. Hoje é que dia, pessoal? Hoje é dia 3. Hoje é dia 3 de agosto de 2020. Isso mesmo. O dia dos pais é no segundo domingo do mês, né? Ontem foi domingo, então foi o primeiro domingo do mês. E semana e esta semana, que vai ser no sábado e domingo, vai ser o segundo domingo do mês, que é o dia dos pais, né, pessoal? Muito importante, né? Então, pessoal, o que a Prof. Jane vai fazer agora? Ah, vamos lembrar do dia da semana. Que dia da semana é hoje? Hoje é dia? Hoje é segunda-feira, né? Iniciamos a semana, segunda-feira. Pessoal, então, a Prof. Jane até colocou uma musiquinha aqui do dia dos pais, tá bom? Essa musiquinha é muito linda, a Prof. deixou aí no link para vocês ouvirem ela e se vocês quiserem cantar do dia dos pais para os papais, tá bom? Vocês podem cantar. Hoje a gente vai aprender um versinho, um poema, onde vocês vão falar para os papais no dia dos pais. Então, a gente vai ensaiar ele para vocês poderem falar para o papai no dia dos pais, tá bom? Então, a Prof. Jane primeiro vai falar o nome desse poema, tá? O título. Vou falar o poeminha, depois a Prof. Jane vai falar de novo, vai dar uma pausa para vocês repetirem com a Prof., tá bom? E durante toda essa semana a gente vai recitando esse poema para vocês poderem falar para o papai. Bem bonito, tá bom? Então, vamos lá. O título desse poema é Meu pai, meu amigo, tá? Então, esse é o título do poema. Agora a Prof. vai falar o poema, tá? Eu tenho um amigo Que sempre está comigo Presente do bondoso Criador Eu tenho um amigo Fiel e companheiro Exemplo Verdadeiro amor O papai é amigo? É, né? O papai é companheiro? Sim Ele foi o presente do bondoso Criador Que é Deus, né? Foi Deus que deu para a gente, os nossos papais Então, a Prof. Jane agora vai falar Vai falar o poema e vocês vão repetir com a Prof, tá bom? Eu vou dar um tempinho e vocês repetem com a Prof, tá bom? Então, qual que é o título do poema? Meu pai, meu amigo, tá? Repete com a Prof Muito bem Agora eu vou começar o poema A Prof vai falar e depois vocês repetem, combinado? Então, vamos lá Eu tenho um amigo Agora vocês Muito bem Presente do bondoso Criador Eu tenho um amigo Fiel e companheiro Exemplo Verdadeiro amor Muito bem, pessoal Então, esse foi o poema, tá? Que a gente recitou E igual o Prof falou Durante toda essa semana Nós vamos treinar ele, tá? Nós vamos falar ele Para vocês poderem falar para o papai No domingo Fazer uma surpresa para ele Tá bom? Porque o papai é muito importante para a gente, né? O nosso papai Tá bom, pessoal? Daqui a pouco a Prof Jane volta Com as duas atividades do dia Tá bom? Do papai Tá bom? Um beijo Até daqui a pouco Tchau